Olá, pessoal. Então, terminei a parte 2, não, a parte 1 do dia 7 do Advent of Code. Agora vamos para a parte 2. Eu acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Ah, não, só apaguei o título parte 2, né? Então, ele fala aqui. Os Siris... Ah, não está mostrando, mas vamos aqui. Os Siris não parecem interessados na sua solução proposta. Talvez você não entendeu a engenharia do Siris. O que acontece é que os motores dos submarinos de Siris não queimam combustível em uma taxa constante. Ao invés disso, a cada mudança de um passo na posição horizontal custa uma unidade de combustível a mais do que a última. Então, o primeiro passo custa um, o segundo passo custa dois e o terceiro passo três e assim por diante. Então, isso quer dizer que, neste exemplo aqui... Uma coisa interessante que acontece aqui no meu é... Isso, eu tenho que... Desenquanto eu tenho que reconfigurar isso aqui para que ele funcione. Ok? Então, o que ele está querendo dizer é que eu vou precisar... Nova página pós. Então, eu vou ter isso aqui... Então, se eu tenho um Siri aqui e um Siri aqui, eu quero saber se essa aqui é a melhor posição. Ele vai gastar um e mais um... Três aqui para... Esse Siri aqui para chegar nessa posição aqui. Se for esse Siri aqui para chegar, ele vai gastar um, mais dois, três, mais três, seis. Então, essa é a ideia. Vamos ver se é isso mesmo que eu entendi. À medida que cada Siri se move, movendo-se... Mover mais adiante se torna mais custoso. Isso muda a melhor posição horizontal para alinhar... Alinhar-los todos. No exemplo, acima, que é o que a gente viu. Então, mover da posição... Ah, sim. A melhor posição acaba sendo cinco. Porque mover do dezesseis para o cinco custa sessenta e seis. Mover do um para o cinco custa dez. E assim por diante. Isso custa um. O total custa um meia-oito. Essa é a nova posição... Nova saída possível mais barata. O antigo... A posição anterior, dois. Agora custa duzentos e seis. Determine a posição horizontal que os Siri podem se alinhar usando o mínimo possível de combustível, de forma que eles podem escapar... Que eles podem fazer uma rota de escape. Ok. Então é isso. Mudou um pouquinho, mas não mudou muito. Eu acho que a solução anterior, um pouquinho modificada. Então vai bastar eu fazer pequenos ajustes na solução que eu já tenho do dia um. E eu vou conseguir a solução do dia dois. Vamos ver isso. Até mais. E aí